Decorreu em Vila Viçosa mais uma edição da Rumaria das Festas dos Capuchos que trouxe até a sede do Conselho Calipulense vários artistas musicais e muitos visitantes. De 6 a 10 de setembro, o Largo dos Capuchos enseceu-se para vibrar ao som da banda Prata Latina, C4 Pedro, XP Covers e Cláudia Martins e Minhotos Marotos. A noite de sábado foi ainda a brilhantar que o habitual espetáculo de pirotécnia que iluminou os céus da Princesa do Alentejo com fogo de artifício. Durante os dias de festa, e como é tradição, tiveram ainda lugar na Praça da República e Avenida Bento de Jesus Caraça, as largadas de touros, nas manhãs de sábado, domingo e segunda-feira, estando a última marcada para o próximo sábado à noite, dia 15 de setembro. Foi assim mais uma edição da Festa Calipulense, com música, comes e bebes e muita confraternização. Festa Calipulense, com música, comes e bebes e muita confraternização. Festa Calipulense, com música, comes e bebes e muita confraternização. Festa Calipulense, com música, comes e bebes e muita confraternização. Eu pinto